Oi meninas, hoje é quinta-feira, vamos gravar mais um vlog pra vocês, a minha rotina de vida de casada deixa o like, se inscreve aqui no canal, comenta bastante que eu vou responder a todos vocês e dá um coraçãozinho, tá? Eu divulgo canais, se vocês tem canais aqui no youtube, me chama no direct do instagram, me segue lá no instagram também, pra gente bater um papo, pra gente ser parceiro, tá bom? eu divulgo loja, se você vende alguma revista, eu divulgo revista também, tá bom? e gente, passa no canal das minhas 4 parcerias, tá? Tá tudo aqui embaixo no link eu vou gravar hoje pra vocês, a minha rotina de quinta-feira de dona de casa eu comecei, né? Pegar essas roupas eu vou lavar a roupa hoje, ó, tô pegando essas roupas tudo, jogando aqui, separando, né? coloquei escura, coloquei clara, né? Pra separar e como a minha máquina estragou a mangueira, tô colocando a mangueira aqui, né? tá as mangueiras de lavar calçada e fazendo aqui, ó, tipo, foi a leitora que deu a dica, não lembro o nome dela mas sempre eu vou, gente, usar a dica de vocês, tá bom? eu não lembro, não sei se é Suzana, Suzana, não sei, mas um beijo de novo gente, sempre vou estar mandando beijo todos os vídeos meus com a lavoura, eu falo se foi a leitora que deu a dica da mangueira e sempre eu mando beijo pra ela, mas eu nunca lembro o nome dela mas se ela estiver vendo aí meu vídeo, sei lá, comenta aí, sempre que eu vou mandar beijo, gente porque eu sempre sou grata mesmo porque, sabe, vocês são top, vocês têm muita ideia boa enquanto é que, gente, é tanta coisa na cabeça, gente que às vezes a gente não fica, não pensa em fazer, assim, tipo, ter uma ideia boa pra ajudar a gente, né? aí eu vou lá, leio o comentário, vocês são demais, tá bom? e eu tô aqui jogando essas roupas gente, roupa bem suja mesmo, do meu esposo, assim, aquele... aquele trabalho, sabe, sempre lá separado, né? pra não encardir as outras roupas, tá bom? acho que eu vou colocar vocês aqui comigo, eu não sei onde eu vou colocar vocês se eu tivesse uma coisinha mais que dá acho que eu vou colocar vocês assim será que o cabo da vassoura segura? gente, tô com a voz assim, porque eu acabei de acordar, tá bom? ixi, estão na mão de um cabo de vassoura não meu Deus, esse skyday então, gente, é isso, tá? hoje é feriado aqui na minha cidade São Roque então, é isso, meu esposo tá trabalhando, tá? minha blusa que a Sandra deu Sandra, um beijo, ó ela que me deu essa blusa, eu uso até hoje essa aqui, foi minha irmã que me deu ó, que bonitinha cara de rica eu sou o que vocês me dão gente, sempre quando viajo assim eu levo o perigo dentro do carro porque a Sandra Maria falou mãe, eu quero fazer xixi, xixi eu não tenho um cara, sabe? então, gente, para eu quero fazer xixi, xixi assim a gente segue a viagem e gente, queria saber aonde tá minha mangueira eu não sei onde eu coloquei minha mangueira aí ali que tá, de molho o cardaço da Maria cardaço branco eu coloquei de molho né? hoje eu vou fazer um meu esposo fez sopa ontem ontem, na quarta-feira sopa com frango, gente é delícia aí eu vou falar para ele passar hoje na feira comprar algumas coisinhas, sabe? algum leguminho assim que eu quero fazer cadê minha mangueira, viu? sacão aqui, gente eu coloquei aqui mas foi isso meninas vocês andaram caindo porque vocês são a base de um cabo de vassura depois eu mostro a gambiarra, gente tem que comprar um tripé eu preciso de um tripé eu vi Londrina, mas, né? sabe aquele dia que você não tem dinheiro pra que vai embora e... mas tem que comprar um eu fiz aquele que uma amiga me indicou, gente mas, tipo assim a Maria, ela gosta de novidade, tá? então, se ela viu aquilo lá aquele negocinho ela gosta de sempre brincar com foto self sim, brincar que tá gravando ela fica tirando daí eu não tenho paciente ficar colocando lá daí eu faço isso do gambiarra ó, tive que cortar outro pedaço de mangueira foi até bom porque aquele outro, gente eu tinha cortado muito curtinho, você sabe? aí tava ficando curto tava ficando ruim então eu cortei eu não estou desperdiçando mangueira porque essa mangueira já tá velha ela já tá toda torta eu vou mostrar pra vocês ó tá vendo isso? né? aí vocês vão falar ah, Rafa, mas é porque você guardou tudo enrolado por isso que ela entortou tudo assim gente, eu guardava ela certinho mas sabe assim, o tempo vai passando a coisa... é normal, gente faz mais de quatro anos que eu casei, né? então, eu lavava calçada é janela, janela calçada é área, tudo com ela tá vendo que tudo, né? fica velho tudo fica velho na vida não é até a gente ir ficando velho carro, se não arrumar essa mangueira então, se não, a casa já tá velhinha já então, eu cortei ela aqui grande, né? agora eu vou pôr aqui tá bom que tem esse encaixe aqui, ó coloca assim né? muita vou colocar vocês em outro lugar eu vou pôr isso aqui, ó tá vendo, gente? eu sei que vocês estão conseguindo ver muito bem mas vocês vão conseguir ver assim, ó eu vou pôr aqui, ó aqui encaixa ela aqui, ó tá vendo? assim não primeiro tem que ter coisa aqui aí tem que encaixar assim, ó apertar bem né? vocês conseguem? tá conseguindo ver? aqui, ó apertei bem, ó apertei tão bem que chegou até até cair não, gente eu tenho que apertar de novo pera lá eu não tô conseguindo ó eu tenho que encaixar aqui, ó tem que apertar aqui nesse negócio aqui pera aí gente, vocês perguntam com o que que eu gravo eu gravo com câmera mesmo depois eu mostro a câmera é novas inscritas que me perguntou, tá? vocês têm curiosidade então eu já vou mostrar a câmera pra vocês, tá bom? só um pouquinho pera aí, gente negócio entorto aqui eu tenho que arrumar mas já que eu volto o negócio não não vou conseguir arrumar não com a mão só não dá meninas, ficou assim, ó apertei bem agora mesmo encaixei até no sinalzinho que tinha aqui, ó agora vamos lavar roupa ligar aqui sabor em pó ali amaciante, tudo ali, ó água sanitária se eu precisar aqui tem um cardacinho da Maria tem um cênis branco que a Fernanda mandou Deus abençoe, Fernanda vou continuar agradecendo pro resto da vida, tá? beijo pra você, Fernanda aí tá aqui, ó de molho e aqui um paninho tá? então eu vou ligar a torneira agora pra começar a enche... ih, gente parece que não tem água ai, quer ver que não tem água? tá aparecendo? hum, vou ter que ver ó, não sei agora eu não sei porque eu tô tão fraca caramba, eu tenho que lavar roupa ah não, ó tá forte muito forte tá vendo? mas é isso, gente vou mostrar eu lavando roupa né ó, tanto olha o tanto de roupa que tem aqui vou agatar mais lençol de cama ok espero que minha esposa traga cama nesse vlog né, porque sei lá quantos vlogs que eu tô falando e vai chegar a cama e nunca chega a cama não vejo a hora, gente eu quero, quando a cama chegar eu quero limpar bem limpadinha a cama eu queria passar poliflor mas não sei se eu tenho mas eu vou limpar bem limpadinho né e vou ganhar outro colchão também aquele colchão ali meu vai passar pra minha sogra porque o colchão esse colchão se for na caminha que eu ganhar casal não vai dançar porque vai transbordar porque a caminha de casal é mais pequenininha sabe é bom pro frio também né, gente a gente dorme juntinho meninas aqui tá a primeira batida de roupa né que falta um monte que falta no chão mas eu vou separar ainda o tapete eu vou separar mas por enquanto tá tudo misturado então aqui a primeira batida aqui a roupa clara tá e vou pôr a câmera pra carregar porque ela tá ó um pauzinho só de bateria e vocês me perguntam vocês me falaram também o Rafa tem meninos também que te assiste aqui no youtube gente o meu público masculino eu tenho sabe mas é bem pouquinho claro que eu considero mas eu acostumei a falar meninas meninas mas eu vou falar gente ou pessoal porque daí né generaliza né os dois feminino e masculino mas desculpa né os meninos aí que falou pra mim mas eu vou continuar falando né gente ou pessoal às vezes gente pode ser que eu falo meninas é que costume sabe mas é isso eu vou pôr pra câmera pra carregar senão vocês não tem vídeo na verdade então tá lá batendo eu tô agilizando vou tirar os lençóis tudo pra lavar ok meninas tô descascando laranja pra Maria acorda querendo laranja né melhor coisa e pro almoço eu vou fazer suco natural de beterraba com laranja não vou pôr açúcar tá vou espremer só laranja e fazer o suco não vou pôr açúcar não melhor coisa que a gente faz pros filhos gente não dá coisa de açúcar não nada contra quem dá nada contra a gente só só uma opinião minha só ó tu casquei a tampinha assim que ela for espando a tampinha ela vai ganhando mais quebra mamãe aí popô você espalara criança fazendo arte ó gente troquei o lençol meu ó na cama agora eu vou lavar a pia do banheiro gente com sabão em pó tá hoje vai ser com sabão em pó e acho que vou pôr um pouquinho de água sanitária bom eu tiro todas essas coisas né o que for pra guardar aqui eu guardo ó aqui no negocinho tem esse negócio de tirar bigode gente mas Deus me livre esse negócio quase arranca o couro da minha casa ó tirei aquela outra blusa de cima pra lavar aqui com essa da minha aí ó tiramos as coisas aqui aí eu pego a esponjinha gente simples ela tá seca ó assim e lava bem lavadinho mesmo sabe aí eu vou tirar essa toalha também pra lavar então eu vou jogar ela ali no chão que eu vou lavar ela ó a gente lavou bem lavadinho sabe faz isso na casa de vocês todos os dias usou pia ou tem gente antigamente quando eu pera deixa eu virar a câmera quando eu não era casada gente era solteira na casa nossa não tinha pia de banheiro no banheiro eu não tinha pia e que que nós fazia escovava o dente no tanque né a gente lavava a roupa no outro lugar que tinha né e mesma coisa minha mãe fazia ela lavava o tanque todos os dias gente eu peguei o costume da minha mãe tem certeza então tem a pia na casa ou não ou né escova no tanque lava gente é higiênico sabe aqui a gente tipo assim lava a boca depois lava a mão daí igual criança escova o dente na pia tem que ter maior cuidado né aí eu deixo assim ó bem espumento mesmo quer ver ó deixo assim bem espumento vou enxaguar agora e depois por último eu jogo um pinguinho de que boa no buraquinho da pia é importante também queimar as bactérias gente e eu indico pra vocês água sanitária que boa é a marca água sanitária eu uso aquela que eu sempre mostro pra vocês do frasco branco tá tá caindo do frasco branco gente aquela ali nossa é melhor daquela que é o flasco 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 verde né então vou mostrando aqui o que eu tô fazendo o que eu tô fazendo e já que eu volto tá o vento tá tocando essa cosinha aqui meninas quantas roupas socorro aí eu tô lavando meu travesseiro e da Maria esse né tá aqui o outro tá batendo sozinho um de cada vez tá gente porque lavei ele fica bem pesado né importante lava seu travesseiro não estraga o meu não estraga nunca estragrou estragou né não sei já quantas vezes já lavei não sei perdi as contas gente muitas vezes já lavei já e os lençóis vão bater também separados né um de cada vez tá porque senão fica muita coisa na máquina esse aqui ó ui pesa uns 5 quilos ui pesaço tô brincando uns 2 quilos é que ele é de algodão tudo bonitinho eu comprei lá na loja que minha irmã trabalha ele é da marca acho que é Antenberg ah sei lá uma coisa assim e eu vou lavando já que eu volto olha só como minha pia ficou limpa eu vou fechar a porteira gente pra pegar a música do fundo do desenho aí eu limpei o espelho ai fica escorregando esse aqui o vaso também eu limpei tá gente eu amo o tapete de crochê aí no outro vídeo eu falei que ia comprar né mas por enquanto eu não poderia porque né ficou caro por causa que eu queria da Minnie né e gente eu super super é concordo com o preço do crochê gente porque dá muito trabalho fazer olha aqui imagina só fazer uma flor em cima disso dá o trabalho que não dá pra fazer esse aqui muito trabalho né e quando eu tiver o dinheiro com certeza eu vou pagar com toda assim como fala com todo orgulho né o tapete pra minha criança fazer e vocês falaram também pra mim aprender a fazer crochê gente eu não tenho tão pra isso não adianta gente porque eu já fiz aula de pintura né não sei se eu já falei pra vocês toda vez que eu vou na minha mãe eu passo por onde eu ia na aula de pintura era oficina dos sonhos hoje em dia nem existe mais eu acho e lá eles ensinavam a fazer oi amor lá ensinavam a fazer aqueles pontinhos sabe no plano de prato ai gente eu não tenho paciência então assim a gente não tem o dom pra isso então assim eu vou pagar mesmo não quero nem experimentar fazer porque eu já experimentei meu Deus não dá certo não não tenho paciência mas é isso gente eu vou continuar aqui ixi que eu volto com essa vida corrida eu tô lavando tudo hoje lavando tudo lavando roupa ele só de cama fronha travesseiro vocês inclusive me perguntaram como que eu lavo gente travesseiro é simples paca o sabão não estraga é claro depende da marca né gente porque esse que eu comprei foi de uma marca boa e vesti nele porque eu sabia que ia durar muito mesmo que eu lavando né então tem 4 anos esses 4 anos eu perdi a desconto lavei 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 muitas vezes e ele continua do jeito que ele veio entendeu então assim eu só paco o sabão jogo na máquina tem gente que tem mais cuidado né lavo na mão eu não jogo na máquina e tá bom aí enxago bem enxagoadinho deixa secar bem secadinho o travesseiro tá bom e assim que eu lavo gente ó é compra de feira brócolis ó maçã tem maçã esparramada maçã ali a Maria pegou esparramou tudo cenoura ó beterraba morango abóbora batatinha olha o que eu tava usando é tomate maçã que tá aqui é cenoura batatinha beterraba tem ali ó aí ó não falo descoito mais abóbora gente banana aí esse aqui eu fiz suco de beterraba e laranja ó sem açúcar tá gente não tem nada de açúcar tá nada nada ali melancia ó melancia e a louça pra me navar aqui ó ó e o almoço gente já tá atrasado ó tá vendo o feijão tá pegando caldo arroz o que tá mais assim atrasado é a carne ó e aqui o macarrozinho que tá pronto com o meu esposo fez antes ó gostoso e o travesseiro gente já bateu ó aqui tá os lençóis também que já bateram vou tirar eles agora e é isso gente acalma vocês vão ver só acho que no próximo vídeo que não deu pra trazer aqui mas se você passar na feira trazer as coisas então não deu tempo tá bom gente eu vou encerrar o vídeo por aqui porque ficou grande já já mostrei o que eu fiz a rotina da manhã que eu lavei tudo rotina de casada é isso beijos fiquem com Deus até mais tchau